E olha só, pessoal, a gente tá sempre com o celular na mão, né? E todo mundo aí, os principais celulares hoje, tem aquele recurso de assistente de voz que existem nos aparelhos. Bom, as principais ajudantes, né, têm voz feminina. E um relatório divulgado pela Unesco denuncia esses programas, viu? Já que estariam reforçando os estereótipos de mulheres submissas e tolerantes a um tratamento ruim. Além disso, estariam incentivando também o preconceito contra elas. Máquinas mais confiáveis do que humanos. Os sistemas que cabem na palma da mão são inteligentes e úteis. Inteligência artificial que qualquer pessoa pode ter aonde estiver. Abrir Google Maps. Abrindo Maps. Computadores falantes serão o futuro. Mas para desenvolver essa tecnologia, os especialistas exploram um campo desconhecido. A comunicação humana é muito complexa. Essa inteligência artificial, os algoritmos, né, que estão por trás do funcionamento das máquinas, eles, na verdade, funcionam a partir de bancos de dados que os alimentam. E esses bancos de dados, querendo ou não, são também influenciados por toda a nossa estrutura. Um relatório da Divisão Cultural e Científica da ONU criticou a programação de assistentes virtuais. De acordo com a Unesco, os programas que respondem com voz de mulher reforçam estereótipos femininos. As principais ajudantes, como a Siri da Apple, a Alexa da Amazon e da Google, são projetadas para serem percebidas como femininas, em nome, voz e personalidade. A da Apple, por exemplo, já trabalha com possíveis respostas negativas às investidas humanas. Os assistentes digitais, eles são programados para serem submissos. Mas o objetivo principal é que ele consiga interagir com o ser humano da forma mais natural possível. A questão é que o banco de dados que alimenta esse sistema, em algumas respostas, ele chega até a estimular alguns comportamentos inadequados e até incentivar alguns insultos. E a gente pode mostrar isso aqui na prática. Nós temos dois celulares, cada um funciona com um sistema operacional diferente. Nesse sistema, aqui é o da Google, do assistente digital. E desse aqui, o da Apple, que é o conhecido como Siri. Eu não vou ofender ninguém, mas eu vou perguntar se eles querem sair comigo. Olá, Siri, você quer sair comigo? Sinto informar, eu não tenho forma corpórea. Ok, aqui em outras palavras, a resposta é não. Vamos ver se é o mesmo comportamento do assistente da Google. Olá, você quer sair comigo? Claro, estou sempre aqui, prontinha. Eu vou incluir mais uma pergunta. Você já beijou? Eu já, um tantão de vezes, assim, ó. As máquinas, na verdade, elas não têm uma programação específica para lidar com esse tipo de assédio, embora a gente já tenha hoje algumas mulheres feitas a partir de inteligência artificial, que estão, por exemplo, em lojas, que estão representando instituições bancárias e que vêm sofrendo assédio na internet também. O questionário que avaliou a interação desses programas reunia outras perguntas mais invasivas, do tipo flerte mesmo. Em alguns casos, esses programas simplesmente agradeciam aos usuários pelo assédio sexual. Levamos as mesmas perguntas feitas para inteligência artificial para mulheres reais. As reações delas ao ouvir algumas das perguntas não foram positivas. Sorrisos amarelos, a olhos esbugalhados foram algumas das reações. A desaprovação era nítida. Meu coração está acelerado, eu não gostei. Por que você não gostou? Porque são coisas que é horrível de ouvir e coisas que eu não sou. Achei muito absurdo, muito fora do normal, do comum. Bem ofensivo, tem pessoas que às vezes se dirigem a gente dessa forma, por ter uma autoridade maior do que nós, por ser alguém de posse maior. Então, ofende, ofende muito. Os assistentes vocais integram-se rapidamente ao cotidiano de muita gente e respondem hoje por um quinto de todas as buscas na internet. E por isso, seu impacto cultural pode ser significativo. Em média, são mostrados, por exemplo, muito mais imagens que associam o trabalho doméstico ao trabalho das mulheres. Em geral, são mostrados imagens relacionadas ao trabalho, que exemplificam isso a partir do trabalho de homens. Então, o resultado disso, a influência disso, é que a própria máquina acaba também sendo direcionada para reproduzir o que a gente já vive na nossa sociedade atual. O resultado da Unesco foi elogiado por mulheres que atuam contra a discriminação fundamentada no gênero. Para combater esse problema, o relatório recomenda que as equipes introduzam uma opção neutra de voz. Já vem sendo feito estudos, por exemplo, tentando buscar o que eles estão chamando, na verdade, de uma opção que eles estão chamando de Q, que seria uma voz neutra, que seria tentar buscar ali um algoritmo em que você não tivesse, por exemplo, nos assistentes de aplicativo mesmo, um GPS, alguma coisa assim, aquela voz quase sedutora da mulher que fala, né? Então, por quê? Porque é só uma questão de informação. Aí, assim como a especialista, o relatório da Unesco também recomenda que as equipes de engenharia programem assistentes digitais para anunciar que elas não são humanas no início das interações também, né? E fala justamente sobre isso que ela disse das vozes femininas, ou seja, teria que mudar o padrão para que eles introduzam uma opção neutra quanto ao gênero, que eliminaria, então, possibilidades de parcialidade. A gente entrou em contato com as três empresas que foram citadas no relatório, que é Google, Microsoft e Apple, mas nenhuma delas quis posicionar sobre o assunto.